A funja, empunha o oxê Pra nos defender Caô, cabeça e lê, meu pai! Ó, meu bem de olhão Deixa eu aprovechar de alegria Como os raios de esperança Acende a chama da folia Ao dobrar o rumo Dama a justiça, igualdade e amor Nesse lê vai ter gireou Tá aí a corte inteira Traz o arma lá, toca a luz Já pra Xangô, o dono da pedra Minha flor de lis Minha flor de lis foi na raiz Incorporar divina inspiração Com o povo! Com o povo da África de pé Na magia do candomblé Senhor! Senhor! O justiceiro Iorubá Orixá guerreiro Abençoado por Olô Tenho o amor de Oxu Tenho o amor de Oxu Oba, oiá! Vem comigo! Oxu, oba! Oba, lixê, caô! Caô, cabeça e lê, chamô! Repete! Oba, lixê, caô! Caô, cabeça e lê, chamô! Afunjá! 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 Empunha o Oxê! Pra nos defender! Ô meu rei! Ô meu rei! Ô meu rei! Joio! Deixa a tua beija de alegria Com os raios de esperança Acende! Acende! Acende a chama da alegria Vem comigo! Ao dobrar o rumo Ao dobrar o rumo No lindo canto de amor E aí? Difícil é o nome Tchê não pese O samba em forma de prece É agora minha comunidade Plama de justiça e igualdade A nós Vem comigo! Nesse lê Vai ter chileô Vai ter chileô Vai ter chileô Tá aí a corte inteira Traz o arma lá Toca a aluja pra chamô O dono da pedreira Nesse lê Nesse lê Vai ter chileô Tá aí a corte inteira E aí? Traz o arma lá Toca a aluja pra chamô O dono da pedreira Minha flor de lis Minha flor de lis Foi na raiz Incorporar Incorporar Divina inspiração Maravilha Com o povo da África de pé Na magia do candomblé Senhor! 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 Vou dar lixeta, caô, cabeça e lixa, vou afunjar Afunjar, empunhar o oxê, pra nos defender Oh meu diretor, deixa tropejar de alegria Com os raios de esperança, acende a chama O Luís Cavalcante, Aldo, gravo, rumo Lume do tanto de amor, de piscador, de chão, de chão, de chão O samba em forma de prece, é igualdade e amor E esse lê vai mexer, aí a corte inteira Traz uma mala, toca, alujar pra xangô O dono da pendeira E esse lê vai mexer, aí a corte inteira Traz uma mala, toca, alujar pra xangô O dono da pendeira E esse lê vai mexer, aí a corte inteira Tá aí a corte inteira Linda demais, linda demais Traz uma mala, toca, alujar pra xangô O dono da pendeira Muito obrigado, minha escola querida A vermelho e branco de Pilares Traz uma mala, toca, alujar pra xangô A vermelho e branco de Pilares Traz uma mala, toca, alujar pra xangô